6 e 37, estamos de volta ao vivo no seu 6 horas notícias e olha gente agora eu falo de um caso curioso viu, aqui em Manaus durante essa época de forte calor tem sido comuns os casos de animais mortos por desidratação, é isso mesmo, os donos dos pets devem ficar atentos aí porque nem sempre o animal procura por água e é aí que começa o problema, sintomas como respiração ofegante também a perda de apetite devem ser observados e o soro pode ajudar e muito a evitar a morte por desidratação também nos animais, veja na reportagem. Lion passeia na rua todos os dias, há um chouchou bastante peludo e por isso sente muito calor, a todo momento ele volta para casa para se refrescar em uma bela tigela de água. Se tu colocar um vaso cheio de ração e água ele toma tudo, então eu costumo equilibrar também. Ambiente adequado e água fresca disponível a todo momento são os cuidados necessários que o dono deve ter com um animal de estimação, caso contrário eles podem sofrer desidratação, ainda mais nesse período do verão amazônico. A desidratação ela não é só a baixa concentração de água no organismo, mas ela também é a baixa concentração de sais minerais e líquidos orgânicos que possibilitam que o corpo possa realizar suas funções normais. A desidratação no animal em estágio crítico pode apresentar respiração ofegante e até perda de apetite. O primeiro passo ao identificar o sintoma é dar água de coco ou soro e logo depois procurar um especialista. Também há casos em que os bichinhos sofrem com maus tratos. Só este ano, até julho, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente recebeu 226 denúncias por maus tratos a animais. A denúncia pode ser feita por meio do número 99962-2340. É importante ficar atento. Olha, desde 2010 foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos em que passou a ser responsabilidade do fabricante, importador ou comerciante realizar a coleta seletiva nos seus estabelecimentos. Aqui em Manaus, as empresas que fazem esse tipo de trabalho ainda são consideradas pioneiras. A reportagem é de Luiz Rodrigues e Edley Oliveira. Quem nunca se encantou com produtos como computadores, tablets e outros vários eletrônicos? Bom, todo mundo, né? Só que você já parou para se perguntar o que acontece com esse material depois que ele é utilizado? O Brasil é o sétimo maior produtor de lixo eletrônico do mundo, com quase 2 mil toneladas por ano. Nesse tipo de resíduo, é possível encontrar materiais recicláveis. Por isso, é preciso dar a destinação correta, independente do serviço público de limpeza. Aqui em Manaus, essa empresa é especializada em lixo eletrônico. Há 8 anos está neste mercado. A gente recupera esses equipamentos e implementa centro de inclusão digital nessas comunidades carentes, levando uma qualificação profissional de resíduo que é o lixo e hoje está sendo ferramenta de trabalho. Apesar do trabalho de reciclagem, ainda existem resíduos que não são aproveitados. E qual é o destino final desses resíduos, Carol? O ferro vai para uma empresa licenciada. Todas elas têm que estar licenciadas, como nós somos licenciados pelo Ibama, pelo IPAAM. Temos que estar alinhados com essas empresas que estejam também 100% legalizadas para fazer a destinação final. Com esse trabalho ainda novo aqui em Manaus, é necessário mostrar para as empresas que o descarte correto desses resíduos precisa ser feito, pois esses aparelhos possuem composição química complexa de substâncias altamente tóxicas ao meio ambiente. E essa empresa já começou a correr atrás de ajudar. Aqui em Manaus a gente tem dificuldade de colocar esse lixo eletrônico quando o cliente não quer levar o seu notebook antigo, uma impressora antiga que não tem mais conserto para a sua casa, ele acaba deixando aqui na loja. Aí nisso a gente, com o tempo, ficou em estoque e o estoque encheu. E assim a gente demorou um pouco a achar um descarte certo para esses produtos. Felipe diz ainda que o material costuma ser enviado para artesãos. É, a gente encontrou um artesão que trabalha com o lixo eletrônico e faz arte com esse lixo eletrônico. E ele passa assim, uma vez por mês, pega o estoque de todo o lixo eletrônico e leva para o seu estoque. Então, a partir de hoje, antes de comprar um eletrônico, pense também na maneira como você o descartará para que o meio ambiente não possa sofrer as consequências. Olha gente, os 13 anos da Lei Maria da Penha foram comemorados aqui na capital. E no mesmo evento, estudantes também receberam prêmios do concurso municipal de redação que teve como tema, é claro, a violência contra as mulheres. Confira. O evento é um esforço do poder público para conscientizar a sociedade sobre a importância do combate à violência contra as mulheres. Na ocasião, foram premiados os três primeiros colocados do segundo concurso municipal de redação que teve como tema, Lei Maria da Penha, Basta de Violência contra a Mulher. Davi, o primeiro colocado, diz que se sente feliz em fazer parte dessa luta e de ter vencido o concurso. É um projeto que serve para mudar essa situação da nossa sociedade, esse pensamento, que é um pensamento muito maldoso, de maltratar mulheres. E eu acho muito importante e fico muito feliz de estar participando desse projeto e de ganhar o primeiro lugar. A atuação dos órgãos educacionais também tem sido importante, não só para que a violência contra a mulher diminua, mas para que ela também continue lutando pelo seu espaço. Mas ao mesmo tempo em que a gente tem a participação direta da área de educação do município de Manaus, a gente também prepara exatamente essa mulher que já está sendo assistida pela prefeitura para que ela possa estar mais empoderada, qualificada e a sua inserção no mercado de trabalho seja garantida. O prefeito de Manaus complementa e diz que é realmente por meio do estudo que essa situação vai ser revertida de vez. Apego à educação, a revolução pela educação, porque é com a educação que a gente vai efetivamente emancipar mulheres, emancipar todos. As pessoas se emancipam pelo apego à educação, pelo estudo, pela dedicação a isso. A escola estadual Ondina de Paula Ribeiro, lá no Japiim, passou recentemente por uma mudança na direção da unidade. A saída do antigo gestor Pardim foi comemorada pelos alunos em um vídeo. Os estudantes aparecem aí acompanhados por um outro professor e soltam fogos de artifício, celebrando a mudança, celebrando aí essa mudança, né? Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Educação informou que essa troca de gestor na instituição foi motivada unicamente pela necessidade da secretaria em atender uma outra escola cujo perfil do gestor auxiliaria aí na resolução das necessidades pedagógicas e que repudia aí o ato registrado no vídeo que a gente viu agora há pouco. A Seduc disse ainda que vai tomar as medidas administrativas cabíveis em relação aos servidores que aparecem aí no vídeo que a gente viu, né? O professor é bem conhecido lá no bairro, inclusive, né? Ele atua muito em defesa dos alunos lá na escola, né? Muito querido pela comunidade, inclusive, né? Preciso analisar bem aí essa situação. Olha, gente, nós temos mostrado aqui no Seis Horas Notícias o sofrimento dos venezuelanos que se refugiaram aí em Manaus e que na maioria permanecem aí ainda pedindo esmolas nas ruas. Mas nesse final de semana, lá na Zona Leste, eles participaram de um evento cultural com apresentações musicais e também de dança para trazer um pouco de alegria, né? Vamos ver na reportagem. A programação foi especial. O final de semana foi diferente para esse grupo de imigrantes venezuelanos. Eles moram neste abrigo da região leste de Manaus e participaram de atividades como apresentações musicais e danças típicas. São pessoas em uma condição de vida muito difícil, uma crise humanitária que vive aquele país, a Venezuela. Hoje no abrigo vivem 192 imigrantes. 40 são crianças. Antes elas não tinham lugar para brincar. Este velho depósito virou um espaço disputado por elas. A brinquedoteca improvisada ainda precisa de alguns ajustes para garantir o conforto aos usuários. Extremamente ativas, extremamente felizes, que gostam de brincar, estão o tempo todo aqui brincando, choram para vir para cá brincar. No abrigo, os 39 quartos são pequenos. Alguns chegam até apenas 4 metros quadrados. Outros, com famílias maiores, são divididos em cômodos e comportam até 9 pessoas. Nenhum deles é climatizado. Aqui nesse abrigo existem 8 mulheres grávidas. Uma delas é a Joana, que está com 9 meses de gestação, está quase para ter bebê. Ela vive em um desses quartos aqui com o marido e o filho de 5 anos. Só que é uma realidade difícil. Assim como todas as outras gestantes, se perguntar se ela tem alguma coisa para o enxoval da criança, a resposta vai ser sempre a mesma. Já tem alguma coisa para o teu bebê que está para nascer? Não, não tenho nada para o meu bebê. Não tenho nada. Não é fácil, né, gente? Você que está assistindo, que assistiu aí a essa reportagem e ficou com vontade de ajudar ou quer ser um voluntário, é só fazer uma visita. Esse espaço aí que o Valdir Adriano mostrou fica lá na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste, aqui da capital. São 6 horas e 47 minutos. Você já mandou sua foto para a gente? Não? Bota o WhatsApp para mim, Rayan, aí na tela, para o pessoal mandar foto comigo. 99-327-6649, 99-327-6649 é o nosso WhatsApp. Fala para mim qual é o seu nome, de que bairro você está assistindo a gente, de que município do interior do Amazonas, que no próximo bloco eu vou mostrar aí quem está comigo e eu quero te conhecer, mostrar teu café da manhã também, tá bom? Agora eu vou com imagens ao vivo da Avenida Mário Ipiranga, Antiga Rua Recife. Olha aí o trânsito já parado, nesse horário, 6h48. Então, motoristas que puderem evitar a Avenida Mário Ipiranga, Antiga Rua Recife, é bom evitar porque o trânsito já está bem complicado por lá, viu? Daqui a pouquinho a gente volta, mas sai daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri